Victoria, bora ver se daqui é boa sua cópia aí, tá cada vez má filhão Aí Capítulo 1 Play Quero saber de Lori não Tá, onde, meu Deus Sensei Ai, minha indiana, isso daqui Viu, criançados, olha o que isso daqui faz com as pessoas Maria Abriu sem dica Quer saber agora como é que sai daqui Na hora do jogo nós temos que ir atrás da boneca da nossa filha favorita Como sempre, favoritismo afetando as crianças Pô, é vândalo, não é vândalo Andando safado Aê, braço mecânico Muito, muito tecnológico Já abriu Onde é que eu tô, meu Deus Tô seguindo a seta Eticite Ué, o carro já quer sair Não, não é vândalo, não é vândalo Maria, não vai entrar aí não Tome, cabe Tome, tome, tome Tome, tome Era isso Era isso não, bora Para restaurar o poder Acho que é lá no elevador Bora Vambora Vambora Sensorão é tu? Sensorão caipira, né Com a sobrancelha dupla Eu ia vir e riu Vambora Vambora Mãe Filh Cámã Dilo Vamos lá. Não tem nada aqui. Só tô andando mesmo pra poder tá vendo as coisas. Aqui que eu vou ter que ver dica. Vou entrar aqui pra ver. Aqui que brilhando, quase que brilhando. Maria, bicho. Tô andando. Esse jogo é chato, viu? Eu vou tentar resolver isso daqui. Ah, que ele tá rodando esse tempo todo? Nossa, velho. Você é burro. Eita, você tá bem? Tchau. 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 Alá, 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 alá. Venha. Como é que você já vai abrir? Antes não tinha abrido. Bora. Não é mais fácil. Não, perto mesmo. Esqueci, eu comecei as canelas. Eita. Era tão difícil colocar. Aí, galerinha, sem nenhuma dificuldade Consegui essa mão aqui Vou tancar agora esse bicho raio Pronto, não quero isso não Bora Pega isso Piso 2 Será que aqui é onde fica? Não tá lá nada Vamos voltar aqui pra cá Rapaz Jogar horrivelmente ruim Cheguei aqui Acho que vamos botar Eita, lá vai Aê Tá Então aqui dá 30 Aê, fi Se liga nas mães Aê, fi Aê, fi E aí e liberou aqui no piso 2 vai até o piso 3 agora tudo está muito complexo então gente, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau